Não sei porquê, não é falta de confissão, você me tem Ovo para o marão, o que é da minha ação Te dei garimbo, em casa ganhei de gratidão Não sei porquê, não é falta de confissão, você me tem Ovo para o marão, o que é da minha ação Todo mundo é, todo mundo é Não sei porquê, não é falta de confissão, você me tem Ovo para o marão, o que é da minha ação Não é falta de confissão, você me tem Não sei porquê, não é falta de confissão, você me tem Ovo para o marão, o que é da minha ação E agora eu vou tomar treta Com o marão, o que é da minha ação A vida é assim, a vida é assim Que Deus aí, que Deus te abençoe Que Deus te abençoe